Olá, Estação Cultura está no ar. Hoje para falar de artes visuais, teatro, circo, literatura e música. Nós vamos conversar com integrantes do grupo Nessitra, do espetáculo Desdobramentos, e do grupo Jogo de Experimentação Cênica, sobre sua oficina de criação e montagem. E começamos com as dicas de leitura do nosso colega da rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E Gil, e tu começas hoje falando de poesia. Pois é, é o livro Gritos Segredos, da Lery Saiten Fus, mais um lançamento da editora Gente de Palavra. E é mais um volume que sai dentro da coleção Caderno de Poemas, que conta com o apoio do FUN ProArte, da Prefeitura de Porto Alegre. No livro, o leitor encontra uma série de poemas com temática variada, em especial a emoção nas relações humanas. Gritos Segredos, da Lery Saiten Fus, é da editora Gente de Palavra, e vai ser lançado nesta quarta-feira, a partir das sete da noite, no bar Tutti Giorno, na Avenida Borges de Medeiros, 1224, aqui em Porto Alegre. Bem, e nós temos outro lançamento poético esta semana. Exatamente. É o livro Arrastão e Outros Poemas, do Marlon de Almeida. No ano passado, o autor venceu o prêmio Off Flip de Literatura, no gênero poesia. E agora o livro chega com o selo Off Flip. A Flip é conceituada a Festa Literária Internacional de Paraty. O volume mistura Lirismo do Mar e Crueza das Ruas. O lançamento de Arrastão e Outros Poemas, do Marlon de Almeida, acontece neste sábado, às sete da noite, na Palavraria, que fica ali na Vasco da Gama, 165, aqui em Porto Alegre também. Tio, e para terminar, um romance. Um romance histórico. Chama-se A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa. O autor conta como foi o primeiro assassinato ocorrido no Rio de Janeiro, isso lá em 1567, quem era a vítima, quem eram os suspeitos e, claro, como era a cidade no século XVI. O interessante, Neuton, é que a gente vai lendo o livro e parece que o autor vai conversando com o leitor, vai contando lendas dos indígenas e desvendando o crime, o que enquadra, inclusive, o volume também no gênero policial. É, de fato, uma excelente leitura. O nome do livro é A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa, lançamento da editora Record. Dio, e todo sábado tem o programa Tons e Letras, a partir das 11 da manhã, na Rádio FM Cultura. Exatamente. E a tua apresentação. Exato, produção e apresentação. Que legal. É isso aí. Obrigado pela tua participação. Então, até segunda-feira que vem. Até segunda. E confira agora as dicas da nossa Agenda Cultural. Está em cartaz na sala Norberto Lubisco, da Casa de Cultura Mário Quintana, o filme Oslo, 31 de agosto. O longa norueguês aborda a história de um homem internado em tratamento para dependência de drogas, que é liberado para passar um dia na rua. A cantora e compositora Carmen Corrêa faz show nesta quarta, às 21h, na Sala Álvaro Moreira. O espetáculo Daqui, Interpretações de uma Nova Música Brasileira, traz um recorte da produção contemporânea do país, com participações especiais como Ana Lonardi e Marcelo de la Croix. E o Grupo Jogo de Experimentação Cênica realiza uma oficina de criação e montagem que vai resultar na encenação do espetáculo A Classe Morta. Eu converso agora com o diretor teatral Alexandre Gil sobre essa novidade. Tudo bem, Gil? Olá, tudo bem. Quantos anos já do Grupo Jogo? Então, o Grupo Jogo comemora esse ano sete anos. A gente está com essa proposta agora, a nossa primeira proposta, de levar até o aluno uma convivência teatral através de uma criação e montagem de um espetáculo. E, para isso, vocês vão levar aos alunos a experiência de vocês nos processos de criação cênica. Como é que você caracteriza essa experiência? Então, eu acho que A Classe Morta, que é o texto escolhido para essa montagem, traz muito da trajetória do grupo através do autor do espetáculo, do autor do texto, que traz essa mistura das linguagens de happenings, de poesia, de cinema, de teatro e de performances elaboradas através de imagens. E essa proposta de trazer as artes visuais para dentro do teatro, como o nosso Grande Norte, que é a mistura dessa linguagem. Porque a nossa formação no grupo é o Igor, que é formado em dança, o Bruno Salvaterra, que é das artes visuais, e eu que sou do teatro. Então, desde a fundação do grupo, a gente já trabalha com essa mescla de linguagens. Inclusive, nos espetáculos de vocês, isso já acontece, por exemplo, em Noite Árabe. Exatamente. A Noite Árabe, a gente ainda acrescenta, além dessas três artes, a gente ainda agrega o cinema com um olhar mais diegético sobre a obra. O que é, o que resultou num espetáculo que foi premiado e que traz um hibridismo de linguagens. A gente está vendo imagens de alguns espetáculos, será que a companhia montou? Exato. Ali que passou foi Playback, que é de 2009. Aí a gente tem o espetáculo A Noite Árabe, que é a mistura das linguagens da dança, do teatro e do cinema. A gente está vendo, por exemplo, projeções em vídeo. Exato. Aí volta... Esse é o nosso primeiro espetáculo, o Playback, que foi concebido em 2009, que recebeu o prêmio de melhor iluminação em dança no Assorianos, que é um espetáculo também que trabalha muito em cima da imagem, em cima de um clássico, que é o Esperando Godot, que também é uma das características do grupo, que é trabalhar os clássicos de uma maneira mais atualizada e mais contemporânea dentro da nossa linguagem. Aí a gente tem o nosso penúltimo espetáculo, que foi o Fauno, de 2012, que recebeu o prêmio de melhor cenário e melhor direção no Assorianos de dança. E a gente também foi indicado a oito categorias, incluindo o melhor bailarino. Inclusive, até os espetáculos da companhia são difíceis de classificar, né? Para que prêmio pode concorrer a Assorianos de dança, prêmio de teatro. Exato. E eu acho que a Classe Morta, por ser um texto que tem uma abertura muito grande de possibilidades e que também rompe muito com o conceito de rótulo das coisas, né? A Classe Morta não é um texto teatral, ela é um roteiro. E ela, dentro desse roteiro, surge também um manifesto, que é o Manifesto do Teatro da Morte, que o Tadeus Cantor classifica que a gente só pode trabalhar com o conceito de vida dentro de um espetáculo de arte ou dentro da própria arte, através da morte. E eu acho que é dentro dessa perspectiva que todos os espetáculos do grupo se desenvolvem através de uma certa morte do ator, né? Ele entra para dentro do grupo ou para dentro do espetáculo, mesmo sem ter nenhuma experiência com o teatro ou com a dança, e se recoloca como um jeito de que ele pode fazer essa arte teatral se destruindo no sentido de construir uma nova identidade, né? De se colocar na frente do público, como propõe a Classe Morta, como um igual ao público, mas também inatingível e superior àquela separação entre ser um ator e ser um espectador. E a gente traz isso na Classe Morta como uma proposta de criar um conceito de desconceito, né? De trazer uma nova mistura de linguagens para dentro de um espetáculo e compartilhar isso com o aluno, né? Porque, na verdade, o que certamente a gente vai fazer é compartilhar esses sete anos de trabalho nessas propostas de linguagem com todas essas pessoas que se envolveram no grupo durante esse tempo e que construíram essa história dentro... compartilhando com o aluno dentro dessa oficina. Alexandre, para participar da oficina precisa ter alguma experiência? Não. Para participar da oficina basta estar disponível, né? Nas segundas e nas quartas. À noite? À noite, das 19h30 às 22h. Depois, esse processo vai resultar num trabalho, né? Num trabalho estético que a gente gostaria muito de chamar de produto estético, né? E a gente coloca isso numa temporada profissional onde esse aluno vai ter o contato com uma temporada profissional e vai ter o contato com o público, né? O que eu acho que é muito importante além do processo de criação, de descoberta do que é o fazer teatral com cenário, com figurino, com aulas de interpretação com aulas de expressão corporal com aquilo que a gente já trabalha dentro do grupo que é uma proposta de dança a partir da organização física do ator da organização corporal do ator através das técnicas do Laban e do Mahehold dentro da biomecânica então a gente coloca isso para que o aluno possa, no fim do curso compartilhar com o público numa temporada profissional. Legal. Bem, lembrando então que a oficina de criação e montagem do grupo Jogo as inscrições vão até agora, dia 19 de julho e você pode acessar por esta página que você vê aí no seu vídeo. Alexandre, brigadão pela tua participação aqui e sucesso aí na oficina. A gente que agradece. Muito obrigado. E nós vamos para um breve intervalo com mais uma dica. Hoje, às nove horas da noite o cantor e compositor Jimmy Joy realiza a show na Opinião. Ele se reúne com amigos Carlos Magno e Gustavo Chase e forma o trio, o Jimmy Joy Trio. O repertório, sucessos dos 39 anos de carreira. E a apresentação conta ainda com a participação especial entre eles, Ney Lisboa, Vander Wildner, Júlio Reni e Bebeto Alves. Bem, nós já voltamos em um instante só. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.